Oi gente, chega mais, chega mais, Vitrine Revista já está ao vivo pra você nesta segunda-feira, minha gente. Mais uma semana começando, segundou, né? E vamos juntos até as três horas da tarde, até sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo logo após o Taruba Notícias, viu? É sempre uma honra poder fazer parte da sua tarde. De hoje já começa o nosso programa, parabenizando, né? A nossa mensagem hoje é pra você, vovô, pra você, vovó, que acompanha o nosso programa todos os dias. Eu sei que tem bastante vovô e vovó que estão sempre ligadinhos aqui. E hoje é o dia dos avós, então a nossa homenagem a você, vovô e vovó, tão gostoso, né? Aquele carinho de avó, de avô. Então se você tem essa pessoa tão especial na sua vida, meu amigo, ó, abrace. Se de repente não tá podendo abraçar por conta da pandemia, mas mande uma mensagem, liga, esteja presente na vida dessas pessoas que tem aí toda uma história, né? Por trás da nossa. Então parabéns a todos os avós e daqui a pouquinho vou contar que tem presente aqui, viu? Vovô e vovó, e ó, fica ligadinho que tem sorteio de um presente bem lindo pra você aqui do Vitrine Revista. Deixa eu dar boa tarde aqui pra nossa culinarista, gente? Hoje eu tô tendo o privilégio de receber a minha conterrânea, a Emanuele Iba, essa fofura de menina com apenas 22 aninhos, minha amiga. Ela já ganha dinheiro, sabe como? Fazendo cookies. E pensa num cookies gostoso, um cookies que faz sucesso lá em Campo Morão. E hoje eu convidei ela pra vir aqui fazer essa receita pra inspirar você, que assim como ela também, né, quer aí ter o seu dinheiro, quer tá empreendendo, é uma baita de uma forma, né, de você ter aí mais uma renda. Então, se você gostou, Manuzinha, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo pra cá, né, lá em Campo Morão. É longe, viu, gente? Duas horas de viagem, né? Então ela veio pra cá pra fazer essa receita e explicar, contar um pouquinho da vida dela, tá bom? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Pensa num cookies gostoso, minha gente. Ai, 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 viu? Difícil não comer. Difícil, difícil, viu, Claudinha? Olha, está com o nome sujo na praça? Então presta atenção, meu amigo e minha amiga. Atenção, esse é o nosso bate-papo agora com a Cláudia Pequim, gerente de mercado da Asil. E se você de casa tiver dúvidas, né, sobre esse assunto, mande já a sua pergunta pra cá, pro nosso WhatsApp, o 4333151313, tá bom? Claudinha, uma boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começar a semana ajudando as pessoas a colocar a vida financeira nos trilhos, né? É isso aí. E a primeira coisa é limpando o nome, se tá sujo, né? Primeira coisa, né? O primeiro passo e o mais importante aí. Como que faz? Pessoa tá com o nome sujo. Qual que é o primeiro passo? O que você orienta essa pessoa? Sempre é importante saber exatamente o que tem no seu nome, né? Então o primeiro passo que eu oriento é ir até a Asil, fazer uma consulta lá no nosso segundo andar, onde tem as meninas prontas pra atender. Faz uma consulta pra saber exatamente onde está, né? O que está incluído, o valor de origem. Pra aí depois disso você procurar esses credores e fazer aí um pagamento ou até uma negociação dessa dívida. O que a Asil faz nesse... De que maneira que a Asil ajuda essas pessoas que estão querendo limpar o nome? Ela ajuda dando a informação, né? Faz uma consulta, dando a pessoa onde está incluído o nome dela, dados dessa inadimplência e orientando nessa forma. Como fazer uma negociação, o que pode ser feito pra baixar o nome, não é só... Por exemplo, você pode pagar uma dívida vista, né? Ou você pode parcelar. E ao pagar a primeira parcela o nome já sai do sistema de crédito, né? Então a gente parte dessa orientação mesmo, instrução pras pessoas poderem saber os passos que são necessários dar. A gente tem uma informação aqui, até peço pra colocar aqui no nosso plasma, gente, sobre a situação, né? 90,6% dos paranaenses possuem algum tipo de dívida ou compras parceladas no mês passado. É o maior percentual de endividados no Paraná dos últimos 17 meses. Desde janeiro de 2020, quando a parcela de endividados foi de 90,9%. A fonte está ali, ó, Fê Comércio Paraná. Você acha que a pandemia fez com que muitos paranaenses entrassem aí nesses dados? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Houve muita perda de emprego, né? Houve uma redução da sua qualidade de vida, né? Uma adaptação. E muitos, a gente atende lá, né? Muitas pessoas mesmo entraram no sistema de proteção ao crédito por conta dessa inadimplência. Você acaba, em algum momento, as pessoas tiveram que fazer escolhas, né? Isso aconteceu muito. A gente já vê a melhora no cenário, mas isso foi inevitável, né? É inevitável, né, gente? E não se sinta, né? De repente a pessoa fica com vergonha, né, Cláudia? Sim. Acha que só, nossa, tô com o nome sujo. Gente do céu, não tem o nome, né? Mas isso é uma coisa que é comum, né, Cláudia? Isso é mais comum do que a gente acha, né? Infelizmente, nesse momento que nós estamos vendo. Mas eu percebo também que hoje as pessoas já querem procurar saber como eu posso, posso parcelar, posso pagar de que forma, né? Esse zelo pelo nome, né, existe, né? É muito grande, né? É, afinal de contas, né, às vezes você não tem riqueza, você não tem dinheiro. Mas você tem um nome. O nome é o nosso bem maior, né? Exatamente. Por isso que é importante. Agora, quais são os benefícios, né? Lógico, além de você ter o nome limpo na praça, quais são os benefícios de ter o nome limpo, de você colocar a casa em ordem nesse sentido? São vários benefícios, sabe? De uma forma direta, né? Você fala assim, ah, estou com o meu nome limpo, né? E estou apto a adquirir novos créditos. De repente, sabe, até pra você adquirir um crédito mais barato pra quitar aquele mais caro. Isso é muito importante, as pessoas raramente pensam nisso. Olha só, repete isso aí, olha só que importante. É que às vezes você está com uma dívida, por exemplo, uma dívida montante que tem X% de juros em cima disso. Mas você consegue hoje uma dívida com juros mais baixos. Então vale a pena você pegar e quitar mais cara, entendeu? Então isso, as pessoas ainda não têm tanta informação sobre isso. E lá na Silva você consegue esse tipo de informação. Esse direcionamento que a Associação Comercial aqui de Londrina, gente, ela oferece, né? Não só pra quem é associado, mas pra população. Não, pra população toda, né? Isso aí não fica só ligado nessas pessoas que estão, que fazem parte da Silva. E uma segunda importância que a gente trabalha muito hoje também é a questão do cadastro positivo, né? Que está chegando, está chegando com força, né? E o que acontece quando você liquida uma dívida? Então assim, enquanto você vai avaliar o cadastro positivo dessa pessoa, que é o hábito de pagamento, que é como ela se comporta no mercado, você tirou a sua dívida com menos tempo, o seu risk-core, que é o que a gente chama, que é o estudo, né? Do seu comportamento no mercado, fica melhor. Então quanto mais você deve, mais ruim fica a sua avaliação. Quando você deixa cair por decurso de prazo, que é o que a gente chama, quando uma dívida prescreve por cinco anos, ela também vai te pontuar negativamente. Porque ela não saiu do cadastro por pagamento, e sim por decurso. Então também são várias questões que são avaliadas. Então é sempre muito importante manter o seu nome sem restrição, procurar uma forma de negociar, existem tantas, né? Todo mundo, você está com o nome negativado, mas tem muita gente também precisando receber. Sim, muita gente. Então as pessoas estão fazendo acordos interessantes nesse período. É um ciclo, na verdade, né? É um ciclo, exatamente. Isso que é importante. Qual a pergunta que você falou, que o pessoal está perguntando, Alessa? Como saber se o nome está sujo? Como saber se o nome está sujo? Ir lá na CIL. Ir lá na CIL, né? E fazer uma consulta com o seu nome. Esse é o principal. Se você levar seu RG, seu CPF, né? O original, nós fazemos a consulta no balcão, você sai de lá para a consulta impressa. Tem uma tela aqui, que a produção preparou, gente, para mostrar os tipos de endividamento, né? O financiamento de cada... Primeiro ali em cima, qualquer cartão de crédito. Ah, com certeza ele estaria... Disparado. Disparado, né? Não tem como, né, Cláudio? O cartão de crédito é aquela falsa impressão que a gente tem um poder aquisitivo, né? Exatamente. Ele engana, tadinho. Ô, meu Deus do céu, é como a gente cai, né? Eu sou uma delas, né? Você esquece que vai ter que pagar a fatura no começo do mês, né? É, a gente parcela, né? E vai lá em 12 vezes, não dá nada, não. Aí mesmo que você parcela outro em 12, no outro em 12, de repente está com 4 parcelas. E aí a gente está aí, ó, esse dado, né? O cartão de crédito estão disparados na frente. Acima de 70%. Financiamento de casa também é um tipo de dívida, né, Cláudio? Sim, é um tipo de dívida, porque é um tipo de empréstimo, né? E o financiamento de carro, nem se fale também, é uma forma de estar se endividando e tem aí um número bem efetivo também, né? Mas o cartão de crédito, gente, é o que mais a gente percebe as pessoas se enrolando e pagando ali aquela parcela mínima e daí não se enrola. E o jura é altíssimo. E o jura é alto, é muito alto. Tem que tomar cuidado com o cartão de crédito, viu? É o falso pensamento da gente achar que a gente tem poder aquisitivo. Não tem, né? Não. Se a gente tivesse, estaria comprando a vista e pedindo desconto ainda, né? Exatamente. Ah, coisa boa. Ó, tem pergunta chegando. Vamos ver quem tá aqui com a gente? Vamos. O pessoal de casa que quiser e se tiver dúvida sobre esse assunto, eu sei que é um assunto que chama bastante atenção. Da outra vez que a Cláudia veio aqui, muita gente mandou pergunta e as perguntas já estão chegando. Vamos colocar aqui na tela. Ainda não, pessoal? Ainda não? Ah, então tá bom. Então, enquanto a gente vai escrevendo ali, o pessoal de casa, ó, 433-315-1313 é o número do nosso WhatsApp pra você enviar a sua pergunta e participar aqui do bate-papo, tá bom? Limpar o nome da praça. A gente tá recebendo a Cláudia Penac, que é Pequim, desculpa, que é muito importante, né, gente? Saber sobre de que maneira limpar o nome, quais são os benefícios de você ter o nome limpo. Então, esse é o nosso assunto se você acabou de ligar a sua TV, tá bom? E agora sim, vamos aqui então pra pergunta. Vamos ver quem tá aqui perguntando. A Solange, descobri que estava com o nome sujo quando fui fazer uma conta de telefone. Com quantos reais já fica com o nome sujo? Boa pergunta, hein? Não existe um padrão, né? Nós não indicamos um valor. O que acontece é que o empresário, quando ele vai negativar, tem um custo. Então, ele vai avaliar o que vale a pena, né? Um valor insignificante, um valor menor, não vale a pena negativar. Então, não tem uma regra. Se tornou inadimplente, qualquer valor pode ser colocado no sistema. Já aconteceu de eu ter pessoas, não sei se foi meu marido mesmo, mas já aconteceu de um valor pequeno, da conta de celular, numa operadora bem famosa aí, daí falar lá que por absurdo de pouco, assim. E uma função, é muito trabalhoso pra você conseguir também contato pra limpar. E você não quer pagar aquele valor, por mais que seja pequeno. Isso não é justo, né? Não, quando não é justo, não tem como, né? É muito complicado isso. Então, não existe essa regra, tá? Não tem um valor mínimo, nem um máximo, tá? Não. Tem mais uma pergunta chegando, vamos ver qual que é a dúvida aqui. É a Dirce, que tá participando. O valor pode caducar? Já tem o nome sujo há três anos. Sim, ele caduca, né? Nesse termo usado, por cinco anos. O que é caducar? Explica pro pessoal. É, na verdade, é uma lei que nós temos, que nós não podemos informar nenhuma restrição acima de cinco anos. Então, quando ela completa automaticamente cinco anos, hoje, amanhã, ela já não aparece mais. Só que é aquilo que eu disse, ela não prescreve a dívida. A gente chama de lei de decurso de prazo. Ela não é uma não prescrição da dívida, ela prescreve a informação. Então, quando eu falava do cadastro positivo, a importância de manter o nome limpo, por pagamento, isso também gera uma pontuação. Então, você vai consultar seu nome lá amanhã, vai aparecer, nada consta. Mas, numa análise de score, numa análise de cadastro positivo, vai aparecer que aquela restrição foi baixada, não por pagamento, e sim por decurso. Que é aquilo que você explicou, né? Isso. Então, por cinco anos, a gente pode informar. Depois disso, não mais. Beleza, então. Espero que tenha respondido você, viu, Dirce? Tem mais uma pergunta chegando? Vamos ver, ó. Falei esse assunto, meu amigo. Ei, segunda-feira, hein? Esse assunto bomba, né? Todo mundo quer saber. Ó, lá de Cambé, é o Antônio que tá com a gente. Eu consigo parcelar o valor da minha dívida indo na ASIL? Não, a ASIL, ela é portadora da informação. Então, nós não incluímos e nós não baixamos ninguém. Quem faz esse processo é a própria empresa. Agora, o que ele pode é entrar em contato diretamente com a empresa, pedir um parcelamento, e ao pagar a primeira parcela, a empresa já precisa tirar o nome dele. Aí, até cinco dias úteis, o nome dele tá fora do sistema. Outra pergunta. O pessoal tá interessado. Isso aí, vai mandando. Aproveita que a Cláudia tá aqui, ó, e tá respondendo tudo. Estou devendo para o banco. A dívida também vai caducar? A Letícia. Vai, vai sim. Dessa mesma forma que eu expliquei. Cinco anos, por força de lei, nós precisamos tirar o nome. Cartão de crédito também? Tudo. Tudo? Qualquer dívida. Mas daí, durante cinco anos, eu não vejo vantagem, né? É uma lei que a gente não entende muito, né? Que vantagem tem? Você vai ficar durante cinco anos aí com problema no nome? Exato. Pedindo o nome dos outros emprestados e muitas vezes, né? E prejudicando o seu histórico de pagamento também. É, o score, né? Que é muito difícil. Tudo isso. Então, para pra pensar. De repente, é... Vale a pena uma negociação. Fazer uma negociação, né? E acaba tendo uma negociação com a margem mais baixa. Sim, sim. Sempre tem. Ajudando. É. Vamos ver que tem mais perguntas. Vamos ver qual que é a dúvida. É a Larissa que está com a gente. Não posso fazer nada com o meu nome. Tendo o nome sujo. Nada, 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 Larissa. Nada. Nada, nada, nada. Não sou especialista no assunto, mas você não pode fazer nada com o nome sujo, né, Cláudia? Não, não. Não tem como, né? Não tem. As pessoas avaliam, né? Ainda mais nos tempos de hoje, como a gente estava falando de tanta dificuldade, aí falando para as empresas, é sempre muito necessário você ter um pouco de segurança para vender. Então, é difícil você conseguir alguma coisa tendo o seu nome sujo. Larissa, você vai conseguir, sabe como? Pegando o nome de outra pessoa, mas assim, o teu nome, nada, 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 nada. Vamos ver aqui para a próxima pergunta, então. Gabriel, que está perguntando, onde posso consultar meu score? Se está positivo ou negativo, como que faz? Acho que ele acabou de entrar aqui no nosso programa. Vamos lá, explica de novo. Explica de novo, por favor. Na verdade, o score não é positivo ou negativo, ele tem uma pontuação, né, que vai de um mínimo ao máximo e ele dá um índice de escoragem, que a gente chama. Então, daí, do comportamento dele, ele dá uma pontuação de zero a mil. Então, se ele é bom ou mal pagador, né, para saber o índice de inadimplência dele. Ele também pode ter essa informação consultando na ASIL. Vai lá, consulta e vai sair o seu score para você saber. E algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o score, né? Então, assim, atualizar pagamento, principalmente das contas fixas, né? Água, luz, telefone, que essas contas são automaticamente desinformadas. Limpar o nome por pagamento e não por decurso. Histórico de passagens, algumas coisas a gente consegue fazer para melhorar esse score. Só para as pessoas entenderem qual que é a importância do score, com o score alto, o que a pessoa consegue adquirir? Com o score alto, ele é uma mais rápida avaliação, né, de crédito. Por exemplo, ah, eu vou comprar meu score, é bom, a pessoa já vai saber que eu tenho um passado bom de pagamento. Porque quando a gente faz uma consulta de SPC, eu consulto agora, nesse momento. Então, eu consulto lá uma consulta que venha protestos, informações da Serasa, informações do SPC, e vai aparecer, consta ou nada consta. Só que ao longo do tempo que a gente foi amadurecer nesse sistema, a gente percebeu que será muito pouco. Então, assim, vamos levar em conta também o comportamento dessa pessoa? Então, o score a gente avalia por 6 ou 12 meses, e ele acompanha o seu passado. Então, de hoje para trás, como ele se comportou? Então, daqui para 6 meses, qual é a probabilidade dele se tornar inadimplente? O score é para isso. É tipo assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Então, aí, dependendo, a gente pontua para frente. Então, dando uma probabilidade de inadimplência. Entendi. Vamos aqui para a próxima pergunta? Chovendo pergunta, produção. Ei, Lelê, né? Quem não quer limpar o nome, né, gente? Nome é tudo na vida. Tive meu salário bloqueado por conta de dívidas. Consigo pegar ele de volta? Estou desesperada. Imagino, né? Com certeza desesperada. Então, aí é uma questão muito particular que a gente teria que entender onde essa pessoa trabalha, por que que reteve salário, se é uma dívida com o banco, para poder explicar de uma forma mais detalhada. Nasceu, ela consegue ajudar? Consegue, consegue. Normalmente, quando retém, às vezes é dívida bancária. Porque se é um saldo negativo, o dinheiro cai, o saldo negativo já pega. É, o banco já pega ali, né? É bem difícil. Aí, precisaria de um pouquinho mais informação para eu orientá-la de uma forma específica. Rô, vai lá. A Cláudia vai estar lá te esperando, né? Não só ela, mas toda a equipe, né? Que tem, pode te direcionar certinho, tá bom? Vamos aqui para outra, então. Vamos ver quem está perguntando. É o Diogo. Quanto tempo depois o meu score aumenta, depois de limpar o nome? Depois de limpar o nome, é no máximo 24 horas, tá? Ele atualiza o sistema. Se não atualizar, a gente pede uma avaliação. O que também altera, por exemplo, índice de passagens, que a gente chama. Vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, eu vou renovar o meu seguro do meu carro. Então, eu vou numa seguradora e peço para renovar. Ele vai consultar em várias seguradoras. Mas eu vou fechar apenas com uma. E o índice de consultas baixa meu score. Por quê? Ele entende automaticamente que eu estou pegando muito crédito no mercado. Que eu estou comprando muito. Que eu estou me comportando de uma forma excessiva num segmento. Então, aconteceu isso. É só ir até a CIL e falar, eu preciso rever o meu histórico. Aí, a gente entra em contato com as empresas. A gente falou do sistema, né? SPC Brasil, Serasa. Entra em contato com as empresas e fala, não, ele fechou aqui. Nessa empresa. Os outros, eles retiram e o score automaticamente também melhora. Nossa, como é amplo ao mesmo tempo, né? É amplo e complexo, né? Complexo, né? Tem muita coisa aqui que interfere. Por isso, gente, só da dúvida, a CIL, tá bom? A gente está aqui batendo um papo, né? Tentando ajudar com as dúvidas mais básicas que estão chegando. Tem mais perguntas aqui, por sinal. Vamos ver a última, né? Devido ao tempo. Vamos ver quem está aqui com a gente, qual que é a participação e a dúvida sobre este assunto. É a Fátima Maria, tinha dívida em uma empresa e ela foi vendida. Passaram cinco anos e meu nome ainda estava sujo porque tinha trocado de dono. O que é fácil? Isso acontece muito, né? Acontece. Quando a gente tenta pagar uma dívida e a empresa não existe mais, isso acontece bastante, né? Você pode entrar com uma ação judicial e fazer o pagamento da dívida em juízo. Aí, o que o juiz faz? Ele autoriza a baixar esse nome. Na verdade, ele manda uma determinação para a gente baixar porque você pagou para o juízo. Agora, no caso dela, ela fala que a empresa fechou e a dívida parece que foi renovada. Então, ela tem que entrar em contato com a empresa para saber em que condições foi renovada. Porque para renovar uma dívida, ela deveria assinar a dívida. Pois é. Senão, tem que respeitar a data anterior. Ó, se de repente a gente bater um papo aqui, tentou mostrar, responder algumas perguntas, mas se ainda você tem alguma dúvida sobre esse assunto, qual que é o telefone da Sil? 3374-3000. 3374-3000. Ou pode entrar direto no site da Sil e tem o botão do WhatsApp que chama atendimento ainda mais rápido. Que é super automático. Porque senão a gente fica o dia todo falando sobre isso, viu? Eu imagino, e fica mesmo. Porque pergunta é o que não acabou ainda, né, Alexa? Tem mais perguntas, né? Tem mais umas 10, ela falou. Mas, gente, infelizmente não dá tempo, né? 20 minutos já passaram? Isso? Meu Deus. Olha, a gente nem vê, né? Pois é. É o assunto que rende, né? É o assunto que rende. Mas, Cláudia, sempre muito bom receber você aqui para esclarecer essas dúvidas, né? Para toda a população de Londrina e também região. E até uma próxima boa semana para você toda essa equipe. Obrigada. Nós sempre agradecemos o convite. É sempre importante, né, deixarmos as portas abertas, os telefones indicados para as pessoas que tenham dúvida e agradeço demais a oportunidade de estar aqui de novo. Conta com a gente, tá bom? Um beijo para você. Outro. Ó, pessoal, então se você quer limpar o nome, já sabe. Liga na CIO, né? Que tudo se resolve, tá bom? Tchau. 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 Tchau.